Falei que era rapidinho e agora quero mandar um recado pra você, do Dário, claro, D.M., Dário Magalhães, tem nome e sobrenome, sim, senhor, você quer gravar também o seu programa de TV e gravar suas músicas aqui ao local, viu, gente? Estamos aqui na Zona Sul, venha ser o meu vizinho, a minha vizinha, o telefone tá aparecendo aqui reto e direto. Como eu sempre falo pra vocês, esse cenário é todo virtual, todo tecnológico, preparado e tematizado pro programa. Você pode escolher aí, né, personalizar pra você, então perde tempo não, entra em contato com o Estúdios D.M. Ah, gente, já tá chegando ao fim aí, estudário, meu Deus, como passar rápido, né? Mal começo, eu tenho que despedir de vocês, cito muita falta, mas cor para as minhas redes sociais, pra gente poder matar um pouco aí dessa saudade de continuar conversando por lá. E quero mandar agora também, né, pra gente despedir os meus beijos com barulhos pro Gabriel Azevedo. Ele tá aqui, eu não sei de onde que é, né, Gabriel? Mas tá aqui no Instagram como GabrielMartin1983, deve ser o ano dele, né? Então, meu lindo, muito obrigada também pelo carinho que você tem por mim nas redes sociais, assistindo sempre o programa, viu? Porque é o seguinte, ah, agradecendo a CNT de Curitiba, Dário, solta aí a mensagem pra gente falar pra você, baixar o aplicativo do celular, eu já baixei o meu, baixa o seu, dá uma olhadinha aí. CNT Play, conecta você onde você estiver, baixa o aplicativo. Tá vendo como é rápido? Você vê aonde quer que você esteja, viu? Porque eu sempre falo, né, a rede CNT é a rede que abraça o Brasil. Fiquem com Deus, Brasil. Mil beijos com barulhos. Tchau, 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 tchau. As coisas estão passando mais depressa. O ponteiro marca 120. O tempo diminui. As árvores passam como um vulto. A vida passa. O tempo passa. Estou a 130. As imagens se confundem. Estou fugindo de mim mesmo. Eu vou voando pela vida. Vem querer chegar. Nada vai mudar meu rumo. Vem me fazer voltar. Vivo. Fugindo. Vem destino algum. Sigo. Sigo. Caminhos que me levam. A lugar nenhum. O ponteiro marca 150 Tudo passa muito mais depressa A felicidade, o amor O vento afasta uma lágrima Que começa a rolar no meu rosto Estou a 160 Vou acender os faróis Já é noite Agora são as luzes que passam por mim Sinto um vazio imenso Estou só na escuridão a 180 Fugindo de você Eu vou Sem saber pra onde Nem quando vou parar Não Não deixo marcas no caminho Pra não saber voltar Às vezes Sinto que o mundo Se esqueceu de mim Não Não sei por quanto tempo ainda Eu vou viver assim O ponteiro agora marca 190 Por um momento eu tive a sensação de ter você ao meu lado O banco está vazio Estou só A 200 por hora Vou parar de pensar em você e prestar atenção na estrada Vou sem saber pra onde Nem quando vou parar Não 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 deixo marcas no caminho Pra não saber voltar As vezes Às vezes Às vezes Sinto que o mundo Se esqueceu de mim Não Não sei por quanto tempo ainda Eu vou viver assim Eu vou Voando pela vida Sem querer chegar